Agora pronto, né? A Ludmilla apareceu, Ludmilla da Verdinha, né? E ela criticou os sertanejos aí por apoiarem o Bolsonaro, falando que eles estavam em uma realidade diferente. Vou mostrar tudo isso e também eu vou mostrar os cantores sertanejos rebatendo aí a Ludmilla. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Beito, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o seu dedo no like. Se você não concorda em nada aí com o que a Ludmilla falou, deixa o dedo no like aí. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo que esse vídeo eu vou te contar, viu? É cada um que quer aparecer em cima dos sertanejos, né, velho? Agora é a grandiosa Ludmilla. Se inscreve no canal também, aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, as principais notícias, tudo o que está acontecendo na música sertaneja. E estamos aí, né, na semana aí de eleição e os nervos estão à flor da pele. E aí aparecem algumas pessoas oportunistas querendo hypar, ganhar mídia, ganhar um espaço aí nos jornais, né, ou nos Instagrams de fofoca. raipando, falando sobre política. E aí a gente coloca aqui pra vocês as pessoas que querem atingir os cantores sertanejos e também os posicionamentos dos cantores sertanejos e tudo mais. Bom, a sua opinião é muito importante nesse vídeo, então já deixa o seu comentário aí se você concorda o que a Ludmilla falou do sertanejo. O que a grandiosa Ludmilla comentou? Não, não sei. Eu acho que tem a ver com realidades diferentes, sabe? Eu acho que o sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é do funk da periferia está mais chegado ao povo mesmo, que está precisando de ajuda, porque foram muito atingidos. Foram mais atingidos que a gente com a crise econômica, com tudo o que está acontecendo aqui. Então eu acho que é por isso que tem essa divisão, a distinta. Eu acho que eles vivem outra realidade e a gente está vivendo o que está acontecendo de fato, de verdade. Então, é ela que se contou. Isso mesmo. Ela, na saída do prêmio Multishow, um grandioso prêmio aí, né? Ela acabou falando que os cantores sertanejos vivem em outra realidade. Que quem vive a pobreza, quem vive a favela, são os cantores de funk, são os outros cantores e não os cantores sertanejos. Por isso que eles votam no Lula e os cantores sertanejos votam no Bolsonaro. Bolsonaro, parabéns Ludmilla, mas aonde você estava na pandemia? Aonde você estava? Dentro de uma caverna? Só pode, porque eu acho que você não viu, né? Acho que você não viu o que os cantores sertanejos fizeram nas lives, né? Se a gente puxar um top 10 aqui, que eu peguei aqui para vocês, um top 10 apenas, tá? Em primeiro lugar, não, vamos começar de baixo para cima? Ó, as lives mais assistidas do mundo em 2020, que foi o ápice aí da pandemia, né? Vamos ver se aqui tem algum artista aqui, amigo da Ludmilla, ou se a Ludmilla aparece aqui. Porque, na minha opinião, a Ludmilla só apareceu na live dela para cair na piscina e chamar atenção. Porque eu procurei aqui no Google a quantidade de arrecadação que a Ludmilla fez na live. Não apareceu nenhuma manchete. Ou não arrecadou nada, ou foi algo irrisório que as pessoas não queriam nem noticiar, né? Quem lembra aí da Ludmilla caindo na piscina de uma forma muito natural? Confere aí. Vamos para a lista, então, ó. Em décimo lugar, aqui, segundo o site da Globo. A Globo, hein? A Globo que critica tanto os cantores sertanejos. A lista é feita pela Globo. Décimo lugar, Bruno e Marrone. Foi feito no dia 16 de maio. 2,5 milhões de visualizações. Aqui as lives mais assistidas e depois eu vou mostrar as arrecadações. Em nono colocado, Henrique e Juliano. 19 de abril, 2,6 milhões de visualizações. Oitavo lugar, a segunda live aí da Marília Mendonça. 2,21 milhões de views. Em sétimo, BTS, que é um grupo coreano aí, né? Lembrando que é as mais assistidas do mundo. Em sexto, Leonardo Cabaré em Casa, no primeiro de maio. 2,52 milhões de visualizações. Se não me engano, essa daqui foi feita com Eduardo Costa. Em quinto lugar, Sandy Júnior, no dia 21 de abril. 2,55 milhões de visualizações. Em quarto lugar, Gustavo Lima. Foi realizado no dia 11 de abril. 2,77 milhões de visualizações. Em terceiro, André Bocelli. 12 de abril, 2,86 milhões de visualizações. Em segundo lugar, Jorge Matheus. Live na garagem, a primeira live. Dia 4 de abril, 3,24 milhões de visualizações. Em primeiro lugar, Marília Mendonça. Live local. Dia 8 de abril, 3,31 milhões de visualizações. A Marília Mendonça obteve aí de pessoas. E aí, se você começar a puxar, se você começar a puxar o que cada um arrecadou, aí já vira sacanagem, né? Porque, ó, vou pegar aqui só manchetes, tá? Notícias. Henrique Juliano arrecada 164 mil quilos para o Sesc. Gustavo Lima. Gustavo Lima fez mais de cinco lives. Quatro ou cinco lives. Aqui tá falando de uma live apenas. Gustavo Lima faz transmissão ao vivo e arrecada mais de 20 toneladas. Gustavo Lima faz live cinco horas e arrecada mais de 500 mil reais. Leonardo e Eduardo Costa têm 30 milhões de reproduções e arrecada 400 mil reais. Em suas redes sociais, eles divulgaram um balanço. Quatro horas de live, 30 milhões de reprodução, 3,4 milhões de acessos simultâneos, 400 mil arrecadados, 350 toneladas de alimentos, 29 mil unidades de álcool em gel, 157 mil máscaras, 2 mil protetores faciais e mil consultas médicas. Live de amigos arrecada 1,7 milhões em doações para o combate ao coronavírus. Jorge Henrique Rodrigo, 26 mil reais. Lembrando que Jorge Henrique Rodrigo fez diversas lives, né? Esse valor aqui é inferior ao que eles arrecadaram no total. A arrecadação de live de Jorge Matheus chega a 216 toneladas de alimentos. Live de Marília Mendonça arrecada mais de 422 mil toneladas, 422 mil reais em doações. Desculpa, não é toneladas. Festival Vila Migs realiza live com mais de 10 horas de música, arrecadada 500 toneladas de alimentos. Live de Luan Santana arrecada mais de 750 mil reais em doações para o Pantanal. Aqui não tem Zeneto e Cristiano, não tem Maiara e Maraíza. Se eu fosse pesquisar todos os artistas sertanejos, artistas antigos, então tem que respeitar a classe sertaneja. Quem fez mais na pandemia para pobres ou para pessoas que estavam precisando de arrecadação aí, né? Que ficou desempregado, que precisava de alimentação, que precisava de máscara, os hospitais precisavam de máscara e tudo mais. Quem levantou campanha para arrecadar oxigênio, como o Safadão, o Gustavo Lima, Luan Santana, que teve um estado aí que precisava. Foi a classe sertaneja, foi a classe sertaneja. Então tem que respeitar o sertanejo. Falar que veio da favela é fácil. O Zeneto e Cristiano veio de uma classe D, classe E. Eles pegavam lavagem de porco, lavagem de porco. É que é engraçado, né? Só vê o momento atual dos artistas. Gustavo Lima morou em rodoviária. Ele nasceu do interior, do interior, do interior do Brasil. Entre outros artistas aí, né? São raras as exceções como... Não preciso nem falar os artistas. São raras as exceções que nasceram já em família rica. A maioria veio da pobreza, tá? Dos cantores sertanejos. Agora, ficar jogando isso contra o público, para o povo ficar contra os artistas sertanejos, você tá de brincadeira com a nossa cara, né, Ludmilla? Ah, e deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci de colocar o que os cantores responderam, a grandiosa Ludmilla. Cristiano respondeu. Pode deixar que se o povo precisar, a gente faz live para ajudar de novo. Rodrigo, vivemos no auge da MPB. O povo que escolheu. A música popular brasileira hoje é o sertanejo, Rodrigo. Aí tem vários outros artistas, né? Que acabaram comentando, como o João Bosco. Exatamente, faz as contas aí. Qual foi a classe musical que fez lives para ajudar o povo durante a pandemia? Entre outras coisas que fazemos e não divulgamos. A música sertaneja, a verdadeira música popular brasileira. O Edson, como sempre, engraçado. Falou bosta ao contrário. Ele escreveu, né? Entre outros artistas aqui que acabaram comentando e rebatendo aí, a grandiosa Ludmilla, né? Comenta aí abaixo. Cansei até aqui, ó. Minha boca tá até seca. Ai, meu Deus do céu. Comenta aí o que vocês acharam. A grandiosa Ludmilla falando sobre a música sertaneja. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma